Horóscopo do dia, horóscopo do dia de hoje, tudo bem com você? Tudo bem aí do outro lado? Eu sou o astrólogo Maiko. Vou ler para você agora o que o Zasso tem para falar através do seu signo. Você pode lutar com todas as suas forças e sacrifícios contra o que não é do seu agrado. Ou você pode lutar soltando essa situação. Isso que te assola e está te controlando, porque você resiste demais. Viva o momento de agora, tirando o foco do problema para não dimensioná-lo. Nada é maior que você. Crê em si próprio. Fale para você mesmo. Eu creio no poder da libertação. Eu creio no meu poder. Eu escolho ser feliz. Queria mandar um abraço para o Pedro Sandro, da rádio Meio Norte. Programa Pediu. Tocou das 7 às 11 da manhã, meu senhor de luz. Queria mandar um abraço para os nossos fiéis ouvintes. Jorge Coser, Solange Carvalho, Santa Santinha, Edilane Fátima, Ivete Pimenta, Rita Andrade, Maria Aparecida. Para vocês, meus seres de luz. Que Deus possa abençoar sua vida financeira, amorosa e familiar. Vou orar por vocês hoje. Gratidão sempre. Vem comigo, horóscopo do dia. Escorpião, horóscopo do dia para o signo de escorpião. Segundo os astros, hoje a lua começa um rolê em virgem. Signo do elemento terra. Essa energia deve dar aquele help maroto para você se concentrar nas atividades do dia a dia. Seja no ambiente doméstico ou no ambiente profissional. Escorpiano, escorpiana. Mas não se anime. Vai rolar uma tretra entre a lua e Netuno, que está em peixes. E isso pode provocar uma perturbação de ordem emocional. Tome seu paracete louca. Espire, respire, não pire. Vejo ainda que é possível que você precise ajudar alguém da sua família ou algum amigo que virá lhe pedir socorro. Talvez essa ajuda envolva até mesmo uma quantia em dinheiro. Caso você possa, não recuse. Ajuda a pessoa próxima. Tenha certeza que o cosmo irá recompensar a sua generosidade. Escorpiano, hoje também a lua forma um bom aspecto com urânio em touro. Permitindo que você consiga obter bons rendimentos em seus investimentos financeiros. Descolar uma graninha extra com um bico. Ou ainda obter um financiamento ou empréstimo caso esteja pleiteando. Meu senhor de luz. Se você está solteiro ou solteira, afinidade amorosa é com Libra, Gêmeos, Touro e Câncer. Para você de escorpião, meu ser maravilhoso e único. Que sua semana siga de abundância financeira, prosperidade familiar e muita saúde para você e sua família. Meu senhor de luz. Não coloque nada na sua mente que você não queira que se realize. Fale para você mesmo. Mesmo eu permito, eu aceito, eu recebo, eu agradeço Deus na minha vida. Eu permito, eu aceito, eu recebo, eu agradeço Deus na minha vida. Meu senhor de luz. Vá firme na direção da sua meta. Porque o pensamento cria, o desejo atrai e a fé realiza. Que seus projetos, metas e planos em novembro saiam do papel. Meu senhor de luz. Se o que você ouviu até agora fez sentido para você, tocou o seu coração, deixa o like nesse vídeo, compartilha, se inscreva no canal no botão vermelho abaixo. Aqui é a leitura diferenciada, uma leitura mais positiva, com palavras que possam se alegrar e fazer seu dia ainda melhor. Que Deus possa abençoar sua vida financeira, amorosa e familiar. Que tudo de bom te aconteça. Que nunca falte amor na sua vida, meu senhor de luz. Sua vida anda travada? De uma hora para outra, seu grande amor te largue e some? Você nunca para em emprego nenhum? Você sempre acha que estão falando mal de você por trás? Ou pior, que sempre alguém está querendo seu mal? Não responda. Apenas pare e pense. A astrologia sim pode te ajudar. Como? Seu mapa astral tem extras e outras respostas para as mais diversas dúvidas da sua vida financeira, amorosa e familiar. Sim, se conhecendo melhor e principalmente se aceitando mais é possível mudar tudo isso. Eu acredito que se você se conhecer melhor, pode destravar a sua vida e sim se motivar a continuar lutando por tudo aquilo que acredita. Por tudo aquilo que te faz feliz, seja no amor, no trabalho ou na vida familiar. Eu acredito de verdade que se entender e se conhecer melhor é somente o primeiro passo para uma mudança verdadeira. Por isso estou com a promoção mais especial. Mapa astral por apenas R$ 24,90. Boleto ou cartão. Mas de verdade eu não sei até quando vai esta promoção. Isto porque eu recebo todos os dias muitos pedidos. Eu sou apenas um e faço mapa por mapa individualmente. Por isso acredito que a promoção não irá durar muito. Se eu fosse você aproveitava esta incrível promoção. Mapa astral completo interpretado com mais de 60 páginas por um valor menor que uma pizza pequena. Fale comigo no whatsapp que está aparecendo aí no vídeo. 43-99-64-3321 Repetindo, 43-99-64-3321 Astrólogo Maicon te aguardo no whatsapp. Destrave a sua vida hoje. Fale comigo no whatsapp. e para 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 tudo você gostou que o sininho se inscreve no canal dá um curtir a gente aí por favor se você gostou do conteúdo 5 9 5 9 no youtube também no facebook eu sou o maico aquele beijo de abençoado e eu fui e aí e aí e aí e aí e aí e aí